Henrique Scholl pode se tornar o primeiro empresário contemporâneo a ser proclamado santo. Ele morreu aos 41 anos depois de lutar contra o câncer por cinco anos. Fernan Elizalde, postulador de sua causa, está em Roma para entregar a documentação que vai dar início à fase vaticana do processo de beatificação. Ele não contou a ninguém que estava doente, mas estava morrendo. Ele lutou contra o câncer por cinco anos, mas nunca tomou medicação. Quando sua vida já estava no fim, ele teve que fazer transfusões de sangue. Cerca de 300 trabalhadores de sua fábrica principal foram para onde Henrique estava hospitalizado, onde ele estava praticamente esperando para morrer e doaram sangue. Henrique cresceu na Argentina. Ele era conhecido por sua proximidade com os outros, especialmente com seus funcionários. Ele se interessava pelas famílias, estava sempre disposto a dar conselhos sábios com base no evangelho e dava bíblias para as pessoas que ele conhecia, para aproximá-las de Deus. Em uma entrevista para a televisão mexicana, o Papa disse que Henrique Scholl era rico, mas era santo. Ele administrava bem o dinheiro, permitindo que aqueles que precisavam de ajuda crescessem. O Papa Francisco também reconheceu Henrique nessa conversa informal, depois da audiência geral, quando alguém falou a respeito dele. Com perseverança, com luta e com batalha, estamos avançando muito bem. Estamos terminando a fase do Vaticano e temos um possível primeiro milagre nas obras. No documento Gaudete et Exultati, o Papa Francisco explicou que todas as pessoas são chamadas a serem santas e que Henrique Scholl seria um exemplo do que poderia se encaixar no perfil do que o Papa chama de os santos da porta ao lado. Eu acredito que ele está muito convicto disso. Além disso, acreditamos que um empresário santo não aparece todos os dias. Eu acredito que é o momento em que seu impulso pode ajudar. Ele é um modelo que o mundo precisa, um modelo para empreendedores mais justos, mais cristãos e mais humanos. Os documentos que resumem sua vida já estão no Vaticano. Agora os teólogos terão que estudá-los para passar sua proposta aos bispos e cardeais. Se não houver reviravoltas inesperadas, eles vão propor que o Papa reconheça oficialmente suas virtudes heróicas. No entanto, não há dúvida de que o Papa Francisco aceitará sua proposta.